Meu Aba, nessa oração Preciso te pedir perdão Acalma o meu coração E tira da minha mente o turbilhão Meu Aba, quero te falar Preciso aqui desabafar Inverteram seus valores Estão cometendo horrores Meu Aba, eu me sinto perdido aqui Parece que eu falo em outras línguas As amizades não me satisfazem mais As brincadeiras não me trazem paz Geração que sorriu para os flashes E choram dentro de um quarto escuro Geração que fala mal do mundo Mas andam junto com o mundo Geração de tristeza e dor Que não sentem mais fervor Preferem ouvir um doutor Do que ouvir a voz do Senhor Volta logo Jesus Vem me levar pra casa O céu é o meu lar O céu é o meu lar O céu é minha morada Volta logo Jesus Vem me levar pra casa O céu é o meu lar O céu é minha morada E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando E segura Traz-me as mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem O teu coração E não Se podem conter Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz De joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém quer esquecer Me ama Ele me ama Ele me ama E não é o meu lugar E não é o meu lugar Eu quero voltar